O portal Grulink está em São Paulo acompanhando o evento da BASF e agora nesse momento a gente vai fazer uma conversa sobre a empresa rural e também a gestão de uma empresa mesmo, as diferenças e semelhanças. Primeiramente, Eduardo Leduc, vice-presidente da BASF. Nos conta um pouquinho como você vê essa diferença. Na verdade, hoje o meio rural bem sucedido é uma empresa, é uma atividade empresarial com um desafio adicional que é estar produzindo uma empresa a céu aberto. É uma semelhança muito grande na necessidade de gestão e principalmente o sucesso de uma empresa internacional, urbana, é muito ligado a pessoas. A qualidade das pessoas, ao que elas entregam. E eu acredito que nesse aspecto também é muito semelhante no meio rural, onde o grande desafio é você ter pessoas comprometidas e trabalhando para uma propriedade melhor, para uma atividade melhor. E esse grande desafio de pessoas é um tema que no Brasil é bastante forte. Acredito que seja a mesma coisa no meio rural do que no meio internacional ou urbano. Mesmo o meio urbano e o meio rural, eles se cruzam, conversam o tempo inteiro, mas o que faz a diferença são as pessoas envolvidas. Seu Geraldo, a sua opinião. Hoje a comunicação está muito rápida e o que a gente vê hoje aqui, eu acho que é fundamental para a minha empresa e para qualquer empresa. São dois temas, a sustentabilidade e a inovação. E esses temas só podem ser bem sucedidos e bem explorados se as pessoas estiverem engajadas, se elas estiverem satisfeitas com o seu ambiente de trabalho, se elas estiverem satisfeitas na sua atividade. Então eu acho que isso é fundamental, é produzir alimentos de uma maneira racional, respeitando o ambiente e que as pessoas valorizem a sua atividade e que elas consigam no final ter um resultado positivo e isso vai torná-las mais eficientes em todos os seus processos. E como que é estimulado esse tipo de trabalho lá na sua propriedade no Rio Grande do Sul? Nós trabalhamos com as pessoas com pesquisas internas de trabalho, vendo o que elas têm satisfação, o que leva as pessoas a gostarem de trabalhar na empresa. E isso tudo é debatido com os funcionários e essa troca faz com que as pessoas tenham uma valorização melhor pelo seu trabalho e também, consequentemente, se a empresa vai bem, as trocas são maiores e a remuneração é melhor distribuída. Edu, para finalizar, a Basso enxerga essa relação de troca com o funcionário, essa visão que o produtor Geraldo também tem? A visão dele é uma visão empresarial que se encaixa em qualquer empresa, seja de tecnologia, seja de produção agrícola. Nós dependemos do campo para viver bem na área urbana e valorizar o trabalho que eles fazem na agricultura é fundamental para que uma empresa urbana também tenha sucesso, porque é de lá que vem a nossa matéria-prima, é de lá que vem a nossa raiz e terra é um recurso escasso. O que nos une também, além das pessoas, é a terra, porque a terra é um recurso escasso que nós dois dependemos, seja a área urbana e a área rural. Com relação ao tema das pessoas e funcionários, hoje as pessoas trabalham para serem desenvolvidas. Hoje o chefe bem visto não é o chefe bom, é o chefe justo, é o chefe que proporciona oportunidade de desenvolvimento para as pessoas, é o chefe que permite a diversidade, que respeita as diferentes realidades, é o chefe que entende que a nova geração é uma geração conectada, diferente das anteriores. E no campo hoje também a geração que está lá é conectada. Não se imagine que no campo as pessoas estão isoladas como era antigamente, hoje elas estão conectadas. Então o trabalho que é feito com as pessoas é realmente respeitando e que além da remuneração existem outros valores que hoje são extremamente importantes, o ambiente de trabalho, a credibilidade, a transparência da empresa, a visão de futuro que essa empresa tem para que as pessoas se estejam comprometidas e engajadas. O ambiente de trabalho hoje talvez seja um dos fatores que mais atraem as pessoas. E hoje não são mais os chefes que escolhem os colaboradores, os colaboradores que decidem com que chefes eles querem trabalhar. Geraldo, apenas mais uma pergunta. Há pouco a gente falou que a agricultura não é mais um trabalho braçal, mas também tecnológica. Essa visão empresarial que até o Leduque ressaltou, como que conseguiu chegar a esse ponto para ter essa opinião? Eu estava dizendo para vocês que eu tenho uma frase. Eu acho que hoje a agricultura é muito mais intelectual do que braçal. E nós temos que fazer uma coisa, é respeitar as gerações. É importante, eu vejo meu pai hoje trabalha na propriedade lá, tem 81 anos, até meu filho que está entrando com 21. São maneiras diferentes, uma diversidade de pensamentos. Então, temos que ter pessoas com seu espaço, em cada geração, mas entender que as pessoas que estão entrando no negócio, a geração mais nova, elas têm uma amplitude e um conhecimento melhor de tecnologia. E toda a agricultura hoje, ela está baseada em agricultura de tecnologia, agricultura de precisão, e essas pessoas que têm que entender que elas que vão levar o negócio. Então, elas têm que ter uma maneira de serem bem geridas, e elas terem uma visão de ascender no negócio interno, para que elas transformem aquele negócio numa coisa positiva. Conversei com Geraldo Azevedo, que é das sementes condensas do Rio Grande do Sul, e Eduardo Leduc, que é vice-presidente da Unidade de Proteção de Cultivos da BASF. Aline Merladete, para o portal AgroLink. Aline Merladete, para o portal AgroLink.